O nome Sérgio Ferreira é conhecido na farmacologia brasileira e mundial por suas contribuições na descoberta dos potencializadores de braticinina, que possibilitaram a criação de um dos medicamentos mais utilizados no mundo contra a hipertensão, o captopril, além das pesquisas na área de analgésicos anti-inflamatórios. Porém, mais do que brilhante cientista, Sérgio Henrique Ferreira era uma pessoa humana e de pensamento ímpar, capaz de fazer uma leitura e uma compreensão do mundo que ia além do óbvio. Se eu olho a trajetória do Sérgio, eu vejo o seguinte, existia uma molequice, existia um espírito de questionamento tão forte que ele era capaz de fazer leituras que outros não eram. sempre foi gozador, ele era mau estudante, ele foi reprovado duas vezes, repetiu o diâmetro duas vezes, foi expulso de uma escola. Então, ele nunca foi o bom estudante, ele era daqueles indivíduos que pensam divergente. Então, quando ele está conversando contigo, a gente está discutindo sobre um assunto, ele fica pensando divergente te provocando e te provocando, mesmo que ele chegue ao que você está achando, mas ele fica te provocando o tempo inteiro. E ele foi muito engraçado, porque ele falou assim, hoje eu vou incomodar os alunos. E ele deu uma palestra e falou assim, isso eu não acredito. E ele pegou verdades que os alunos entendem como verdades e questionou tudo. Aí eu falei assim, Sérgio, você deu uma mentirinha. Ele falou assim, um pouquinho só, mas é para os alunos pensarem e ir atrás. Então, isso era um pouco a cara dele, era instigar mesmo. Eu disse para ele, Sérgio, por que será que toda vez que você vai construir um raciocínio, que você constrói em cima da negação? Aí ele explicou, quando eu nego uma colocação acadêmica que você tem, isso permite que eu exija, eu faço com que você pense mais, elabore mais sobre o tema. E de uma certa maneira, os experimentos propostos serão mais sofisticados. Isso por um lado. E por outro lado, eu também aprendo mais. Ou seja, exigindo que você explique melhor a sua opinião, as suas hipóteses, isso permite que eu aprenda muito mais contigo do que se eu aceitasse, independente de fazer os questionamentos. Então, quem foi Sérgio Henrique Ferreira? O Sérgio era uma pessoa muito humana e ele gostava de cultura, ele gostava de ler, ele gostava de ouvir música e ele apoiava muito os movimentos culturais brasileiros que ele achava tão importantes para a nossa sociedade. Ele formou muita gente. formou não só no campo da ciência, mas formou também nesse campo cultural e nesse campo de militância, uma defesa intransigente da cidadania como um elemento de atração de todos os brasileiros, uma brasilidade enorme. ele brincava que se ele tivesse o nome dele fosse Eisenberg, Nuremberg, Schuremberg ou qualquer outro Berg, ele teria ganho o prêmio Nobel, mas ele era o Sérgio Ferreira. Então, não tenha dúvida nenhuma que o Sérgio foi um dos cientistas mais importantes e mais brilhantes do Brasil. Tivemos outros, mas se você usar uma mão, você vai colocar o Sérgio Ferreira entre esses cinco mais importantes do Brasil. Isso está bem descrito. Ele não conseguia enxergar a ciência como uma coisa de laboratório. A ciência, para ele, era melhorar a vida das pessoas. E se você não chega nas pessoas com a comunicação e ajuda elas a partir do conhecimento gerado ali no laboratório, você não fez o seu trabalho. Então, ele tinha essa visão mais sistêmica de ciência que vai desde a política pública científica, né? Tanto que ele atuou muito em órgãos do Ministério de Ciência e Tecnologia na construção das políticas de ciência brasileira até a própria divulgação científica na internet para todas as pessoas poderem cuidar dos seus processos de dor, que era a área que ele se concentrava. Sua história começa em 1934, nascido na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Em 1960, ele se graduou em Medicina na USP, onde seu interesse inicial era seguir pela área clínica. Ele arrumou um trabalho no Mandaki. O mesmo pessoal que tinha a clínica Guiana, que era armado para os ricos, o Mandaki era para o pessoal indigente que tinha dificuldades. Era longe, longe. Depois, tinha que ir depois do trilho de trem. E ele sempre contava histórias fantásticas. O Sérgio sempre foi um contador de histórias. Então, ele contava histórias fantásticas. Porque, às vezes, as pessoas que estavam internadas fugiam por vezes nuas. e ele estava chovendo no frio de São Paulo. Era mais frio do que era agora. E ele ia de guarda-chuva e mandava um guarda-chuva por lá. Não ia de guarda-chuva, sabe? A segunda experiência dele, que ele fez, foi com um neurocirurgião. O Sérgio ia ser auxiliar nas operações na madrugada, porque eles operavam na madrugada. Depois, ele ia para a faculdade de medicina. E aquilo também foi muito impactante para ele. Porque, naquela época, as operações de neurocirurgiões, em geral, deixavam muitas sequelas. E foi outra que foi afastando ele da clínica. Depois desse período de experiência em clínica, em 1961, Professor Sérgio entra para o grupo de um dos mais importantes cientistas brasileiros, Maurício Rocha Silva, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Rocha Silva havia descoberto a braticinina através do estudo do veneno de Jararaca. E agora reunia grandes mentes no departamento de farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ao qual o professor Sérgio se uniu e fez a descoberta que mudaria para sempre os rumos de sua carreira. Aí o Sérgio resolveu que ele ia fazer pesquisa e queria fazer com o melhor cientista que tivesse. Fazer a formação. Terminou a faculdade e queria fazer a formação com o melhor cientista. E perguntou para o Michel Rabinovich, que ele considerava como o pai espiritual dele. que era um professor de citologia. E aí o Michel falou, olha, tem um cientista excelente, que é o Maurício Rocha Silva, em Ribeirão Preto. E eu acho que você devia ir trabalhar com o Rocha Silva. O Rocha Silva era um indivíduo difícil, não era fácil, não. Ele até avisou, eu não sei se aguenta um ou dois anos, mas vale a pena. Eu acho que você vai aprender muito. Logo no começo, quando ele estava começando a fazer pesquisa, o Rocha Silva estava fazendo um experimento com pradicinina. que foi o que ela tinha descoberto, era reconhecido e coisa assim. Mas daí ele usou a pradicinina sintética e a pradicinina sintética não tinha efeito da pradicinina. que vem do veneno. O Rocha Silva foi viajar e deixou um frasquinho de pradicinina com o Sérgio. E o Sérgio falou, bom, se a pradicinina sintética não tem efeito, a pradicinina original, que vem do veneno, deve ter algum fator de potenciação. Nesse tempo que o Rocha Silva ficou para o exterior, o Sérgio concluiu o trabalho inicial que deu o ponto de partida para o Capitopril e descobriu o mecanismo como isso poderia ocorrer. A contribuição dele foram os primeiros passos para o descobrimento de uma classe de medicamentos que começou com uma delas, que foi o Capitopril. O que o Capitopril teve de início? Teve uma ação que mostrava que ele era capaz de reduzir a pressão arterial por mecanismos que foram conhecidos e que hoje são amplamente estabelecidos na cardiologia clínica, na farmacologia clínica. O Capitopril, ele bloqueia a conversão de uma substância chamada angiotensina 1, que é vascularmente e age, não age sobre o vaso, ela é inerte no vaso, mas ela se transforma em curação de uma enzima, chamada enzima conversora da angiotensina, que o próprio nome diz, ela converte a angiotensina 1, que é inativa, em angiotensina 2, que é um potente vaso constritor. Ela contrai as artérias e isso está relacionado ao aumento da pressão. Então, quando você bloqueia essa conversão de angiotensina 1 para 2, você reduz esse papel que a angiotensina 2 exerce de contrair o vaso e aumentar a pressão. Paralelamente, a bradicinina, que é uma substância de ação vasodilatadora, é preservada na sua degradação. Então, veja, olha que combinação boa. Você diminui a substância que contrai o vaso para aumentar a pressão e aumenta uma que dilata o vaso para diminuir a pressão. Isso, em essência, são os mecanismos sobre os quais o professor Sérgio, com a sua visão de farmacologista clínico, com a sua expertise, ele determinou e, a partir daí, pode ser constituída a molécula e entendida as ações que se tornaram depois, na prática médica, uma droga para tratamento da hipertensão arterial. Em 1970, o professor Sérgio segue para um pós-doutorado na Royal College of Surgeons of England, onde trabalhou com o renomado pesquisador John Vane, vencedor do Nobel de Medicina em 1982. O Sérgio já estava lá e ele foi muito útil quando eu cheguei. Eu comecei a colaborar com ele e com John Vane, que era o departamento do departamento, o departamento do grupo, em um projeto que levou a a discovery do mecanismo de acção de aspirin-língues de drogas. Nós descobrimos, naquela época, que aspirin e outros não-steroidal anti-inflamatórios inibitam a biosíntese dos prostaglandins, que é, como vocês sabem, um encontro clássico que agora é encontrado nos livros de medicina para os alunos nos primeiros anos da carreira. Ao retornar para o Brasil, o professor Sérgio continuou pesquisando sobre a dor até o fim de sua carreira, tendo assim feito outras importantes contribuições na área. Bem, eu acho que o trabalho do Sérgio é relevante em diversas áreas da biologia. O mais importante, que teve um grande impacto, foi, claro, a sua descobrição do bradykinin em um fator potenciado. então, todo o trabalho que ele fez, não só com nós, mas depois, com o grupo, relacionado com os alunos dos mecanismos de acción dos aspirinos, como drogas, e, provavelmente, nos últimos 25 anos, dos mecanismos de acción 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 e a forma que nós pudimos produzir novas novas novas. E ele usou muitas das etapas relacionadas à sensibilidade da percepção sensorial do dolor, não só na periferia, mas na medula, e no sistema central do cérebro. Eu diria que esses três são os principais contribuições. que ele jogou e fez outros trabalhos interessantes na área da morfina periferia em receptores, por exemplo, e em outras áreas. Ele estava muito curioso e muito flexível em termos de sua abordagem. Mas, em um período onde as condições para pesquisa no Brasil eram precárias e o acesso a equipamentos e produtos internacionais para os estudos eram limitados, o professor Sérgio soube usar da criatividade para contornar esse obstáculo e criar algo que ele gostava de chamar de low cost, high brain. Tem um lado muito humano do Sérgio. Ele sempre incentivou muito pessoas que não tinham uma formação acadêmica, mas eram muito criativos. Então, ele pegava, ele tinha grandes técnicos naquela época que a gente não tinha nem tanto acesso a importações que tinha a hora que eram importantes produtos para pesquisa, né? E não era muito fácil importar as coisas. Então, ele desenvolvia as coisas. E ele tinha determinadas pessoas que não tinham aquela formação acadêmica, mas eram super criativos e ajudavam ele a criar aquilo que ele tinha visto no exterior, mas não tinha como ele ter aqui. Ou, ainda, melhorar, porque até amigos dele, pesquisadores, viam para o Brasil e viam a peça, né? O instrumento que tinha sido montado do zero aqui no Brasil, e falavam, nossa, isso funciona melhor que o nosso. A gente era obrigado a criar algumas coisas para fazer determinadas outras coisas funcionarem. Tinha métodos de medida de edema, empata, algum método de hipernosepção, empata de rato. Então, a gente tinha que usar a criatividade. E ele chegava e sentava ali do nosso lado e dava ideias de como que tinha que ser. colava coisas e faziam as famosas gambiarras que ele incentivava que a gente fizesse e a gente criava junto os equipamentos e desenhava e mandava fazer esses equipamentos. E, às vezes, a gente usava e ele mesmo colocava a mão ali na massa e ia colando uma coisa na outra e, por fim, dava tudo certo. Como professor, Sérgio Ferreira também passou para seus alunos esse espírito de criatividade, essa necessidade de buscar pelo que realmente é importante, ir além e compartilhar o conhecimento. e tem uma época visitando o Ribeirão, conversando com ele na sala dele. E aí, menino, desse jeito mesmo, o que você está fazendo aí no laboratório? Aí eu comecei a conversar e contar. Eu falei, não quero saber desse detalhe, não. Quero saber o que você está fazendo de importante mesmo. Esquece esse monte de coisa. Eu quero saber o que é importante. E, assim, pode parecer estranho, mas é uma coisa que eu levo comigo. Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, isso é difícil de se ensinar para um aluno quando está começando, que ele fica interessado com as particularidades do experimento, o detalhe, da técnica. Mas, não. Ele quer dizer, olha, você domina esse microambiente, mas o que isso responde para o mundo? O que isso é importante? Essa é uma pergunta que eu faço sempre. Eu roubei isso dele, de certa forma. Quer dizer, o que é importante no que você está fazendo? Haviam importantes estudos sendo realizados no Brasil. Alunos e pesquisadores brilhantes que queriam compartilhar e aprender em congressos científicos. Mas, insatisfeito com a forma como esses encontros aconteciam, o professor Sérgio teve uma ideia para incentivar essas trocas de conhecimento? Vinho no pôster. Isso vai dar samba. Ele gostava de beber, ele gostava de música, ele gostava de ciência, ele gostava de conversar. E deu samba. Bom, o Sérgio quando volta da Inglaterra, quando eu conheci o Sérgio, ele tinha uma grande preocupação que as sociedades pudessem ser um local aonde não só se discutisse ciência, mas também se fizesse política. a parte de política, ele tinha, enfim, várias, concordava ou discordava, mas ele achava que a sociedade devia ser atuante. Mas a parte de ciência, ele nunca deixou de lado. Eu acho que eu quero comentar isso, porque a maioria das vezes que a gente vai para influenciar politicamente o país, que eu acho muito importante, a partir de ser cientista, essas pessoas deixam de lado a parte importante da sociedade na ciência. E o que eu quero dizer por isso? Eu quero dizer que, na realidade, quando se faz um congresso, quando se tem oportunidade de ter jovens juntos com os pesquisadores mais maduros, ou se tem oportunidade de expor o país, é aí que a sociedade científica ganha uma importância muito grande. e aí eu já vou falar que eu estava trabalhando com o Sérgio junto, porque quando ele foi presidente da SBF, eu fui secretária da SBF com ele, eu era do Conselho da SBF por muito tempo, eu sempre fui muito envolvida em sociedades, tanto na sociedade científica como em outras sociedades de comunidade. Aí o Sérgio tinha um problema que é assim, acontece o painel, aquilo fica um pouco à mercê de quem está apresentando, algumas sociedades, e até hoje isso acontece, montar um sistema de avaliação, então, para solicitar pessoas sênias. Eu era um pouco contra, eu achava que a gente devia ter realmente gente que se interessasse por aquele trabalho, não que fosse julgar aquele trabalho, é completamente diferente. Você olhar uma lista e dizer, aqui eu vou conversar com o jovem, eu vou aprender, não só ensinar, entendeu? Porque é isso que é o congresso. E aí se montou, foi genial, Sérgio Tom, para isso precisamos de um vinho. E aí nós conseguimos um patrocínio e montamos um vinho à beira do pôster. Então, enquanto acontecia o pôster, nós servíamos vinho gratuito e todo mundo ia para o pôster e não se levava vinho para fora da zona do pôster. Pode parecer até primário, mas na realidade isso permite que você comece a gerar um hábito. Isso aconteceu durante a presidência de Sérgio na Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental entre os anos de 1986 e 1988. Um hábito que lhe levou também para as reuniões da FESB, percebendo que esses encontros eram importantes também para se manter a união e identidade dos farmacologistas. A FESB, a hora que você faz uma federação, cada sociedade em si perde um pouco. Porque a hora que você está junto, a sua individualidade fica um pouco comprometida. Então, a gente tem que saber dosar as duas coisas. Quando foi feita a FESB, por exemplo, a Sociedade de Bioquímica nunca integrou o Congresso da FESB total, porque eles já tinham um congresso muito grande e eles se mantiveram. Eles vinham para os simpósitos. E as que integraram aqueles congressos que a gente tinha como Sociedade de Farmacologia desapareceram. Bom, e o que era o bar maco? Na hora que acabava o congresso, tinha o top de um hotel super legal e lá, então, a gente fazia o bar maco. Aí as pessoas iam, pagavam, claro, mas se encontrava a farmacologia e se manteve, então, uma relação entre os farmacólogos muito boa, apesar de estar dentro da FESB. Isso permitiu anos depois que nós passássemos novamente a ter o congresso separado. Então, são movimentos da vida, né? Então, existe a FESB, existe a SESB separadamente. Então, eu acho que aquele bar maco, naquela época, foi uma forma de manter a farmacologia presente e se identificando com alguma coisa dentro de um contexto maior. E o que eu vejo hoje, eu comparo a célula com o tecido. E a gente sempre falava, eu brincava com o Sérgio, eu dizia, não pode anular a célula do tecido. Cada célula num tecido importa. Em 1991, Sérgio Ferreira foi presidente da FESB e seu envolvimento na política científica não parou. Em 1995, se tornou presidente da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, onde sua atuação foi corajosa. Aí, ele teve várias defesas. Foi enfático na defesa sobre o projeto CIVAM, que é o Sistema de Vigilância Sanitária. A SBTC, Sérgio Ferreira, fez críticas ao modo de elaboração e financiamento. O financiamento do CIVAM era por fonte única. Então, era tipo uma caixa preta, ele dizia. Ele enfatizava que o controle efetivo do narcotráfico e da destruição ambiental da Amazônia dependia não só de equipamentos, mas também de vigorosa ação política, social e educacional junto às populações locais. Isso é super atual hoje, né? E ele, naquela época, já fez isso. Depois, ele também atuou sobre o programa de incentivo à docência, pedindo ao presidente da República a suspensão do decreto, enfatizando que o programa de incentivo não podia... Programas de incentivo não podem prescindir da análise de mérito, que era um programa meio que superficial nesse. também, junto à CTN Bill, a SBPC interpelou o pedido de autorização para a produção e comercialização da soja transgênica. Foi super importante isso. Bom, durante todo o período dele, os quatro anos, ele foi sempre atuante, constante sobre... a favor do orçamento, ciência, tecnologia e saúde. fez uma manifestação forte sobre o descompasso entre o discurso do governo e os meios disponíveis para pesquisa científica e tecnológica no país. ele mobilizou várias sociedades. Isso foi um movimento mesmo, que várias se manifestaram também a favor. Ele nunca deixou de falar o que ele pensava. Isso tanto na vida cotidiana do laboratório, como também nas suas participações políticas, na SBPC, nos órgãos de que ele estava como consultor, ele dar a sua opinião, tanto do ponto de vista científico, como mesmo política, independente das consequências. Ou seja, às vezes as pessoas dizem, ah, não vou falar isso porque isso pode me prejudicar o que eu for fazendo, os diretores das agências não vão gostar e, consequentemente, pode dificultar a aprovação dos projetos. Isso não era o dia-a-dia do Sérgio. Ele sempre se manifestou de uma maneira muito clara, muito cristalina, quando ele estava de frente a qualquer posicionamento político ou mesmo científico. Inclusive, saiu na época, na Folha de São Paulo, uma crítica, um artigo criticando vermentemente a FAPESP, que já era uma entidade super forte e muitos eram contra essa crítica dele, mas ele publicou um artigo, comprou uma briga. O artigo se chamava A Inadimplência da FAPESP. Ele denunciava a falta de diálogos da FAPESP com a comunidade científica, porque, na época, o governo tinha proibido importações de equipamentos e material para pesquisas, especialmente na área biológica, nos causou um impacto muito grande, e considerava que a FAPESP tinha como financiar alguma dessas importações para arcar financeiramente com a importação de material imprescindível a essas pesquisas já em andamento. Isso eu me lembro que eu ficava muito tensa, porque as pessoas criticavam essa ação dele, mas ele fez dois, três artigos, aí saiu na Folha de São Paulo, então foi uma atitude polêmica e muito corajosa dele. Depois, alguns outros cientistas concordaram e se manifestaram a favor. Envolvido na pesquisa, no ensino e na política científica, ainda faltava algo. Esse conhecimento precisava ser divulgado, tanto entre os pares quanto com o público leigo. ele tinha muita percepção de que era um jornalista de um país em desenvolvimento, e ele bebia muito dos países desenvolvidos dos seus processos científicos, e era muito perceptível, ele assinava dezenas de periódicos, desde New Scientist, que é de divulgação científica, até as revistas científicas propriamente dito, de papers. Mas ele olhava para fora e percebia esse ecossistema da ciência, que não é só o cientista dentro da universidade produzindo ciência básica. Ele tinha uma visão sistêmica da ciência e percebia que, se não tivesse essa ponta da comunicação com a sociedade, o próprio financiamento da ciência seria enfraquecido, e o efeito da ciência seria enfraquecido quando ele cria, por exemplo, o DOR Online, o DOL, na internet em 2000. A ideia era que a pessoa que estivesse com dor fosse no site, e era precursor, fazia cinco anos que a internet estava no Brasil, a pessoa pudesse ir num site e encontrar lá informações sobre como não sentir dor. era essa a preocupação. Como cientista de país em desenvolvimento, ele tinha uma frustração que era, a ciência que ele produzia muitas vezes servia para grandes indústrias que nem sequer estavam baseadas no Brasil. Veja, o professor Sérgio, desde o começo, acho que até pela própria atuação dele na SBPC, etc., traz essa preocupação do processo de difusão da ciência para a sociedade. Então, o professor Sérgio tinha uma estrutura bastante organizada, apesar de ser informal, mas eu lembro que ele conseguiu até fazer o desenvolvimento de toda uma plataforma editorial para o DOL. O DOL segue como um legado ativo do professor Sérgio, se reinventando para as novas mídias e meios de comunicação, mas sem perder a essência de uma divulgação científica de qualidade, que pode ser acessada pelo site dol.inf.br. Uma das primeiras coisas que eu consegui estabelecer depois é que eu transformei o projeto, institucionalizei o projeto, vamos dizer assim, como uma ação de extensão, propriamente dito, foi buscar e transformar ela em uma revista eletrônica propriamente dita, então fazer o registro do ISSN da revista. E aí o legal de contar disso é que, em termos de qualidade editorial, eu tive que fazer pouca mudança, porque a estrutura como já funcionava o boletim já tinha praticamente todos os requisitos, vamos dizer assim, de um periódico eletrônico. Enquanto o dol contribuía para a divulgação com o público, o professor Sérgio participou ativamente da criação e desenvolvimento do Brazilian Journal of Medical and Biological Science, uma revista científica que pudesse acolher pesquisadores brasileiros e internacionais. Então foi na criação do Brazilian Journal of Medical and Biological Science que um grupo de pesquisadores acreditou, considerou, achou muito importante que o Brasil tivesse uma revista que pudesse se transformar numa revista de peso e que estaria acolhendo pesquisadores brasileiros de diferentes áreas e também pesquisadores estrangeiros que aqui quisessem publicar. A ideia foi excelente. O início foi bastante importante, mas isso se perdeu com o tempo. Hoje nós vemos o quanto seria importante o Brasil ter mantido essa revista. E qual foi a atuação do Sérgio nesse contexto? Numa época que não tinha internet. Numa época que não tinha nenhuma facilidade de comunicação. Tudo era feito pelo correio ou pelo telefone. Aconteceu comigo e aconteceu com vários colegas. Mandei um trabalho para o Brazilian Journal. Qual não foi o meu espanto? Quando o professor Sérgio me ligue. Ali eu não conhecia o professor Sérgio muito bem. Foi um dos inícios do meu conhecimento. Eu vi que você mandou o trabalho para o Brazilian Journal, mas você não está valorizando o seu trabalho suficiente. Estou ligando porque, caso eu escreva, você não vai entender. Eu escutei e ele não foi assim muito amigado. Ele foi certo. E eu falei, qual o problema? Ele falou, não está sendo valorizado. Eu vou lhe mandar umas perguntas para você responder. Realmente o trabalho não estava sendo valorizado. Ele nem é um trabalho importante hoje. Não é isso. Mas ele me ensinou algumas coisas que eu deveria colocar para transformar algo não valorizado em algo valorizado. Isso era uma conversa longa de meses. Porque você vê correio vai, correio vem. Nos intervalos, ligava o professor Sérgio para saber se eu ia realmente publicar o trabalho na revista. Não, professor, eu vou, não sei o quê. Mas você percebe, ele tinha um empenho em tudo o que ele fazia que ele achava que precisava dar certo. Além da ciência, Sérgio Ferreira também era ativo nos movimentos sociais, participando do Cineclube Cauim, uma entidade sem fins lucrativos criada em 1979 com o objetivo de promover a cidadania através da cultura e educação em Ribeirão Preto. A ONG, além da atividade de cineclubismo, ela tinha um jornal que chamava o Terceiro Berro, dos quais nós participávamos como editores. Era uma revista cultural que tratava de tudo quanto é tema, sempre pelo viés da cidadania. Então, tinham vários editores, eu era o editor de política, o Sérgio era o editor de ciência e tecnologia, mas a gente tratava de diversas questões, né? Não só na revista, nós tínhamos uma agência cultural que fazia uma série de trabalhos na periferia da cidade, levando cursos culturais para criança, população de baixa renda. Além disso, tínhamos o Templo da Cidadania, que foi uma ideia do Sérgio Ferreira. Qual que era a ideia? Ser um espaço para tudo, né? Para tudo que a cidade quisesse discutir e de maneira bem, coisa que hoje é difícil a gente ver, né? A tolerância, você ver os opostos sentarem para conversar, a gente naquele espaço conseguia. Você tem uma ideia, a gente reunia o pessoal, tinha a reunião do MST e tinha o pessoal dos usineiros que frequentavam o espaço. Então, sem problema algum. A primeira reunião para organizar o movimento e a Parada do Orgulho Gay, a comunidade LGBTQIA+, foi realizada no Templo da Cidadania. Então, era um espaço de diversidade, era um espaço de discussão e como característica própria do Sérgio, que o Sérgio gostava de aprender e de contribuir na discussão com o outro. Querido por seus companheiros e comunidade, a ONG eternizou o professor Sérgio em uma marchinha de carnaval. Nós resolvemos fazer o Bloco Berro, que era uma extensão da revista. E no primeiro ano surgiu, homenageando o próprio Bloco, e aí a gente fez uma brincadeira, que a gente iria homenagear só pessoas vivas que participavam no Bloco. A brincadeira era que, como ninguém ia homenagear a gente, a gente mesmo ia se homenagear. Então, todo ano a gente pegava alguém, muitos deles já faleceram, o Sérgio é um deles, o Sócrates é outro que também já faleceu. Nós homenageamos artistas de cinema, e o Paulo César Pereio, que é um artista de TV, de cinema, ele participava do Bloco, foi homenageado também. Então, foram vários homenageados. E o Sérgio foi um dos primeiros, por ser um dos patronos. O primeiro ano que saiu foi homenageado o próprio Berro. O segundo ano foi o Sócrates, porque eram os 50 anos do Sócrates, foi quando a gente retomou aquela sala, que era uma igreja, para um cinema. E aí, no ano seguinte, foi o Sérgio Ferreira, e sempre com muito bom humor, a gente brincando com ele, nos traindo e prolongando a vida da sogra. A pressão da jararaca subiu, a pressão da jararaca baixou, Sérgio Ferreira hoje é nossa bandeira, um grande pesquisador. Sérgio Ferreira Existem inúmeras homenagens ao professor Sérgio. Seu trabalho científico continua ajudando pessoas pelo mundo inteiro. Mas o legado que lhe deixou é maior do que suas contribuições à ciência. é um legado humano, que marcou e mudou os colegas, amigos e familiares com quem conviveu. Quando ele faleceu, depois de uma longa doença que teve, sofria por amor, não reclamava em tudo. Mas, depois... Então, quando ele se foi, a gente até achou que ele estava precisando ir distanciar. e eu recebi e-mails belíssimos, belíssimos, belíssimos. Tinha coisas belíssimas, sobretudo do exterior. Muitas do Brasil, mas do exterior tinham cartas belíssimas. belíssimos. E ele... o termo que mais eles usavam, e que mais usavam, e que mais usavam, ficou um caráter maior que a vida. dentro do exterior. O que mais usava? O que mais usava? O que mais usava? Obrigado.